E aí, Murilo Azevedo? É de noite e de dia Faz outro lançamento, claro que é furtaria Aaaaaaah! Portuba! 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 Quando toca o som, ela não quer mais parar Ela remexe e rebola com o bumbum pra lá e pra cá Ela remexe e rebola com o bumbum pra lá e pra cá Ela remexe e rebola com o bumbum pra lá e pra cá Vai, vai, mulher, mexe o bumbum Dei um toque no DJ Grabo pra soltar aquele pontinho Dei um toque no DJ Grabo pra soltar aquele pontinho Que deixa as mina louca com a Jota grudando em mim E deixa as mina louca com a Jota grudando em mim Rebola, remexe e quebra com o bumbum em cima de mim Rebola, remexe e quebra com o bumbum em cima de mim Rebola, remexe, quebra com o bumbum em cima de mim Quando toca o som, ela não quer mais parar Ela remexe e rebola com o bumbum pra lá e pra cá Ela remexe e rebola com o bumbum pra lá e pra cá Ela remexe e rebola com o bumbum pra lá e pra cá Vai mulher, mexe o bumbum Dei um toque no DJ Gando pra soltar aquele pontinho Dei um toque no DJ Gando pra soltar aquele pontinho Que deixa as mina louca com a jota grudando em mim Rebola, remexe, quebra com o bumbum em cima de mim É o trem do boladão, cara Acesse já e tu vai ver Murila ZV do Fonte do Funk SP Murila ZV do Fonte do Funk SP Tamo junto Original Tchau